O novo mapa do prosseguir indica uma piora no grau de contágio da Covid-19 em mais 20 municípios aqui do estado, incluindo a capital. Nós vamos agora com a participação da Lorraine França, que tem mais detalhes sobre o mapa prosseguir. A capital apresenta piora nos indicadores do mapa do prosseguir, que é o programa que mede a saúde e a segurança na economia, avalia os indicadores municipais em relação à pandemia da Covid-19 para que estabeleça, então, orientações e até determinações aos municípios do estado. Há 14 dias nós estávamos aqui na capital na bandeira laranja. Essa bandeira laranja significa que o risco de contágio por Covid-19 aqui é um risco médio, mas agora, no último mapa divulgado pelo prosseguir, nós estamos com risco alto. na classificação vermelha desse, então, desse levantamento que é feito a cada 15 dias no estado. Entre os indicadores que são avaliados, Campo Grande apresentou resultados insatisfatórios em três indicadores. O primeiro diz respeito à incidência da síndrome respiratória aguda grave e esse indicador levou, então, uma avaliação na classificação vermelha porque não houve redução na incidência dessa síndrome aqui na capital. E também, Campo Grande não apresenta resultado satisfatório nas mortes causadas por essa síndrome, seja essa síndrome casos confirmados ou não de Covid-19. E também, a capital precisou ainda utilizar leitos de retaguarda ou leitos da expansão, o que, pelo programa, é avaliado com classificação vermelha porque quer dizer que o município está sem capacidade dos leitos para atender a população com Covid-19. Amém.